Olha a bichona querendo tombar Meu Deus do céu Caraca, velho Se ela descer um pouco da areia Não tomba não Tomou Meu Deus do céu Olha a imprudência Dos caminhoneiros Brigando no trânsito Um querendo ultrapassar o outro Um vermelho Um vermelho Vamos lá. É, esse da esquerda fechou a carreta, agora tá brigando lá, querendo, vai jogar o outro lá, ó lá, ó, acidente, viu? Bateu, bateu, viu? 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 Ó lá, ó, um acidente. Foi, por querer, eu vou gravar a placa dele. Grava a placa e manda, pô, pô. Grava a placa dele, sem vergonha. Pra que fazer isso com o cara? Esse aqui? É. Você tá vendo só que tem gente ruim de se ele vir ou se virando aqui ou esse aqui? Não, é essa carreta aqui, ó. Essa? Tá na minha frente. Esse que tá na frente aqui, pai. Placa F, F, E, F, E, I, 1G, 81. F, E, I, 1G, 81. Ele que causou o acidente de propósito. Vagabundo. Pessoal, quem tiver interesse, a gente vai contratar um motorista. Já montamos esse conjuntinho aqui. É um jacaré conversível, tá? É bem interessante, ó. Tudo com roda de alumínio, tanque de alumínio. Carretona e biporã, dois eixinhos, ó. Tá a vaga em aberto aí. A gente vai fazer a rota nordeste, tá? Então, quem tiver interesse, manda os currículos aí. A gente vai fazer a rota nordeste, tá?